Pessoal, boa noite. Encerrando aqui esse dia de trabalho e trazendo para vocês uma importante informação. Acabamos de confirmar dois casos da variante Delta aqui no estado. Um em Maceió e um na cidade de Palmeiras dos Índios. Estou fazendo esse vídeo para tranquilizar todos vocês. Eu fiz uma importante reunião com os nossos técnicos agora há pouco e a informação que nos foi passada é que nada muda no que diz respeito ao enfrentamento à pandemia. Essa variante já estava circulando em outros estados do Brasil, em outros países do mundo e agora a gente confirmou ela aqui no estado. O que a gente deve continuar é utilizando as máscaras, evitando aglomerações porque a gente sabe que a variante Delta tem uma transmissibilidade maior, ou seja, ela infecta mais pessoas de maneira mais rápida. Mas a gente tem acelerado a vacinação e vamos seguir em frente no combate à pandemia.